Estamos aqui no bairro nacional e vamos conversar com a Eucinete Andrade, ela é gerente de divisão e fiscalização da Centran. Hoje vocês aqui no bairro nacional estão basicamente fazendo que tipo de fiscalização, Eucinete? Bem, nós tivemos várias denúncias e por causa dessas denúncias nós viemos averiguar e com certeza nós já pegamos algumas situações que foi realmente referente à denúncia, mas não concretizamos por algumas situações que realmente não deu certo. O intuito disso é realmente buscar que eles regularizem, porque passando pela Centran, ele vai ser feito uma vistoria, vai ser feito um levantamento no seu veículo, assim para transportar pessoas com mais segurança. Esse é o nosso intuito, a segurança da população. Além do bairro nacional, outras fiscalizações serão feitas na cidade também com esse intuito, né? Essa é a primeira fiscalização do ano na gestão atual, mas o intuito é fazer pelo menos toda semana, de repente duas, três vezes na semana, mas nós vamos conseguir acabar com essa pirataria na cidade de Porto Velho. Eucinete, a maioria das pessoas que fazem transporte irregular utilizam veículos de porte pequeno, veículo pequeno. Esses veículos, eles podem pedir uma autorização para fazerem o transporte na cidade de Porto Velho? Não, eles não são autorizados a fazer esse tipo de transporte. Para fazer a regularização desses veículos, eles teriam que transformar ele em táxi, para maior comodidade das pessoas. E tem que passar pelo DETRAN para fazer toda essa fiscalização. Lá vai ter todos os procedimentos, se realmente o veículo vai estar apto, até mesmo no ano, né? Porque tem a lei, ela permite um determinado ano para você regularizar. Então, tem que passar por todos os procedimentos com o qual a lei exige. Ok. Então, a Eucinete Andrade, como eu falei, ela é gerente de divisão e fiscalização da CETRAN. E nessa situação aqui no bairro nacional, fazendo a fiscalização com agentes do CETRAN, aqui na zona norte de Porto Velho, com imagens de Eduardo Lima e do Félix, para o Rondônia Urgente. Obrigado.